Estou indo ver Angela, Gloria e a gata delas, Kali. Na última vez que estive aqui, eu vi um gato tentando matar os outros dois. As coisas ficaram tão ruins que Gloria estava sendo atacada constantemente e elas estavam considerando devolver Kali ou mandar sacrificá-la. Eu posso encontrar uma confusão lá, mas não faço ideia. Oi, Jackson. Oi. E aí, meninas? Como estão? Estamos fazendo muito progresso com algumas coisas. Fizemos todo o dever de casa. Ainda estão levando ela para o abrigo? Não, nós paramos. Nós paramos. Me digam, o que está deixando vocês animadas? Olha, a Kali não ataca nenhuma de nós já faz bastante tempo. Incrível. Eu acho que brincar com ela todos os dias e todas essas coisas fez ela se acostumar com a gente. E não temos levado Kali para o gatil, então ela está muito mais amorosa. Vocês percebem como isso é bom? É, isso é ótimo. Mas o comportamento de Kali com os outros gatos não melhorou nada. Ah. Ela ainda está... É, ela é terrível. Selvagem. Algumas coisas que ainda temos que resolver, mas o que eu quero fazer agora é dar uma olhada no dever de casa. Tá bom. Hoje é um dia bom para o Tóquio. Ele está brincando. Os meninos estão muito melhores. Bom trabalho. Porque as brincadeiras e a hora da comida estão acontecendo de forma consistente. A confiança de Godzilla e Tóquio estão aumentando. Eles não são mais os gatos apavorados escondidos debaixo da cama que conheci da primeira vez. No ritual da alimentação, Angela e Gloria colocam Kali de um lado da barreira visual. Pode ir, Godzilla. E elas lentamente acostumam Tóquio e Godzilla com ela do outro lado. Eles estão mais perto. Aqui. Muito perto para Kali. É assim que tem sido todas as noites. Ela fica doida. O único erro delas foi que deixaram os gatos um pouco perto demais da porta. Temos que reapresentá-los devagar e elas precisam seguir o meu processo exatamente para assegurar o sucesso. Tá, me mostrem as coisas que fizeram. O que funcionou e o que não funcionou. Isso aqui é bem interessante. Temos uma ótima barreira visual. O que está faltando agora é ação, o ritual. Quero ver a alimentação dos dois lados da porta. Eu quero fazer o exercício da alimentação direito, sem exigir muito de Tóquio e Godzilla. Tudo o que eu quero é que eles comam ao mesmo tempo e sintam cheiro de Kali e vice-versa. Desse jeito, podemos construir uma associação positiva entre os gatos. Pronta? Vamos lá. Sério, Tóquio? Tóquio e Godzilla foram embora. Eles não queriam chegar perto daquela porta porque sabiam que estava do outro lado. Está tudo bem. Kali estava feliz. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para aumentar a confiança de Tóquio e Godzilla, ou então eles nunca vão comer. Vou pegar os brinquedos. Temos a centopeia. Então vamos tentar esse aqui. Eu uso brinquedos para aumentar o nível de confiança deles. Se eu conseguir fazer com que eles caçem, peguem e matem alguma coisa, então eles vão ficar mais confiantes e se ficarem mais confiantes, vão comer perto da tela. Bom garoto, Godzilla. Gatos gordos têm que comer, sabia? É verdade. Bom, ótimo, legal, legal. Nada mal. Então agora os gatos estão comendo. Godzilla. Kali está prestando atenção na tela? Não, ela não está. Isso é ouro. Isso é muito bom. Estou completamente impressionado com Tóquio e Godzilla, mas estou muito orgulhoso de Kali. Ela não está arisca, não está se bilando, não está miando, não está atacando a tela. Está apenas comendo. Isso é uma situação vitoriosa. Esse é o sentimento. Tá bom, eu quero começar a normalizar a experiência do ritual de alimentação e isso significa trazer os brinquedos, ter esse movimento ao redor da brincadeira e da comida. Eu quero que elas continuem trabalhando com o ritual de alimentação. Isso quer dizer chegar ao ponto de ficar a 30 centímetros da tela e se afastar e levantar o bloqueio. Se conseguimos fazer com que fiquem perto de novo, sem ataque, sem nada, apenas fazendo a refeição será um grande passo. Eu acho que não é um bom plano trancá-la todas as noites, então vocês têm que mudar. Kali vai ficar no seu quarto e os meninos vão dormir no quarto de Kali. É o que eu chamo de troca de local. A troca do local é importante por vários motivos. Primeiro, vai dar a Kali mais tempo para criar um vínculo com Angela e Gloria. Segundo, vai deixar os gatos mais familiarizados com o cheiro dos outros. E terceiro, vai dar a Kali a sensação de posse do espaço. Assim que ela sentir que essa é a casa dela, ela não vai atacar tanto os outros gatos. Vamos chegar em algum lugar. Pelo menos eu tenho fé. Tá bom. Você também tem fé, não é? É. Eu acho que sim. Ela disse, é. Você disse, eu acho que sim. Não tivemos um bom histórico com Kali. Então, estou pensando no resultado com base nesse histórico e não com base na esperança. Acho que é por isso que para mim é difícil ter fé. Então, eu acho que sim. Obrigado.